O que é o princípio da legalidade? Concurso de Supervisão São Paulo 2018 É escrito por Edjar Dias de Vasconcelos Conceito jurídico que faz parte dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo Em síntese, estabelece a não existência de crimes fora da lei Tudo tem que estar previsto em lei O servidor público precisa estabelecer sua vida funcional dentro da institucionalidade No universo jurídico, os princípios são fundamentais para estruturar o direito Determinando a funcionalidade da instituição Portanto, legalidade significa as diretrizes que estão dentro da lei Toda ação tem que estar em conformidade com a legislação A legalidade é um princípio fundamental no ordenamento do direito Todas as normas do direito têm que obedecer tal princípio Contrariamente à nulidade de qualquer punição Com efeito, não pode existir punição sem regra prévia Isso no direito constitucional O princípio fundamental no ordenamento do direito O princípio da legalidade Encontra-se na Constituição Federal de 1988 Como também faz parte do Código Penal Brasileiro Traduzido pelo latim clássico Nulon, crimen, nula, poena, sine lege Não existe crime sem lei Também, pelo princípio da legalidade Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer Algo que não esteja previsto em lei Importante ressaltar No artigo 5 Inciso 2 Da Constituição Federal De 1988 A respeito do direito penal Em referência A garantia individual O legislador Não pode atuar Na criação de leis Objetivando Penalizações A fatos Anteriores Portanto O princípio da legalidade É parte Importante Do direito administrativo Limita A administração pública A fazer exatamente O que está em lei Tudo o que fizer fora da lei Poderá ser crime No artigo 37 Da Constituição Federal Qualquer dos poderes Tem que nortear Tem que nortear Pelo princípio Da legalidade Artigo é escrito por Edjar Dias Divas Divas